A cinta tenta matar o bicho que está na parede Essa caiu Padeceu Essa ai não valeu Essa ai não valeu Eu só pedi mais noites Noites Para me perder do que vai Tem vibes Talvez para ganhar mais diamonds Para poder esquecer Olá pessoal Sejam todos bem vindos ao meu canal Espero que esteja tudo Yumba Lakata com vocês Porque comigo está Yumba Lakata Estamos de volta para mais um vídeo E hoje será um vídeo de reação Porque vocês pediram Eu fiz uma pergunta aqui Na comunidade de Youtube A vos perguntar o que vocês mais gostavam de ver Será Reações ao Tente Não Rir A vídeos engraçados Vlogs etc por ai E vocês votaram Como Tente Não Rir Sendo o que vocês mais gostam de ver Olhem só para isso Vejam lá Isso é a vossa escolha pessoal É assim que vocês votaram Portanto eu vos trago aqui um vídeo de Tente Não Rir Então vou vos mostrar o que eu acho Desse nosso vídeo Porque esse vídeo que eu baixei Estava assim Tente Não Rir É Impossível Não Rir E eu fiquei tipo Hum? É Impossível? Será? Então eu vou tentar não rir Então é isso Sem mais delongas Vamos lá A reação de hoje Epá Vamos lá ver né A cinta está matando A cinta está matando O bicho que dá na parede O bicho que dá na parede Estou caindo É isso Oh meu Deus É isso É isso É isso É isso Esse não valeu, esse não valeu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele não está aguentando. Ele está aguentando. Ele está aguentando. Ele está aguentando. No Middle, não, 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 não. Ele está aguentando. agora tá me dá graça você recompõe não é isso é discriminação isso isso é racismo se a tartaruga corre se a tartaruga corre se a tartaruga corre se é que é motivação sim motivação nós estamos expressando para a justiça nossa visão que não são apropriadas neste caso você está certeza? não é nada é pá aí já você nada só já continua porque está espanhada a pessoa que está a me ajudar também está a cair calma eu tenho que tentar não rir não vou rir mais ela não sabe que aí não se passa não olha é mentira eu não tô com a pina eu não tô com a pina eu não tô com a pina e nessa bela paisagem Vem, vem Mutance, dando uma banda Gás de aventura aí, né? Mas você tá vendo, meu amor? Isso é impossível, realmente é impossível não rir Cheio Eu sei que é b... Peguei o cara da... Como você tá vendo? A ver que venga, meu cara Ficou muito... Ficou muito bem, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim Muita pressão, é? Eu pergunto se as crianças estão a comer o que, ou estão a vir como da barriga, estão a vir muito assanhada, é muito pra frente. Querida respiração. Eu sou inocente, eu não faço nada Eu não sei o que está acontecendo, tudo que eu sei é o meu lado da história Eu não posso contar nenhuma outra história Eu sou inocente e mamãe, eu te amo P.O.P. Eu vou lhe dar Então foi isso pessoal, foi isso, foi isso Esse foi o vídeo de hoje Try Not Love Tenta não rir, pois é impossível com este vídeo Eu tentei, tentei muitas vezes não rir Tentei realmente muitas vezes não rir e não consegui Então tipo, ok Me fizeram rir, realmente gostei do vídeo Essa compilação de vídeos engraçados me fez rir realmente muito, 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 muito E eu gostei bastante Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabes o que fazer Você que ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal Me dá aquela força para crescer cada vez mais e mais E até o próximo vídeo Oba se, oba se, 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 tai yun bala kata E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo